A paisagem de Rio Preto e de muitas cidades da região traz um colorido muito especial, a florada do IP rosa. Já encanta quem passa pelas ruas e praças da cidade, veja só. Você já percebeu como as ruas de Rio Preto têm ficado cada vez mais coloridas? Pois é, esse tom de rosa é resultado da florada dos IPs e ela marca o início da próxima estação que já se aproxima. E diante de tanta beleza, até a corrida matinal pede um pouco mais de calma. Fotos, selfies, vale tudo para registrar esse espetáculo da natureza. Não tem como, um IP desse, domingo de manhã, uma corridinha, uma selfie. Não tem como, não tem como, né? E falando em natureza, repara só como ela é sábia. Os periquitos fazem festa nas copas repletas de flores. É que as sementes dentro delas servem de alimento para uma infinidade de aves. Uma troca muito justa. Elas se alimentam fatamente nesse período e garantem a reprodução e, consequentemente, impedem a redução da biodiversidade. E o seu João e a dona Irmene Gilda sempre acordam muito cedo para contemplar esse momento. Mais do que bonitas, as flores têm a capacidade de alegrar a alma. Tem aquela musiquinha do João de Barro. E eu dou o João de Barro para ser feliz como eu. Certo dia resolveu arrumar uma companheira. Ele tem 91 anos. Ela, 81. E o casal divide momentos assim há seis décadas e meia. Valorizar o simples parece ser o segredo da longevidade e tanta felicidade. O IP é lindo, lindo demais. Eu gosto muito de plantas, principalmente dessa. Quando floresce, eu fico encantada. Perto da minha casa tem uma pracinha e tem também. Aí eu saio lá fora e fico namorando as árvores. E quando a gente encontra um assim no ambiente rural, é impossível a gente não parar para contemplar pelo menos um pouquinho, né? Ele fica ainda mais bonito com todos esses contrastes. Tradicionalmente, a florada dos IPs acontece no finzinho do outono e início do inverno. Esse ano, o rosa começou a florir um pouco mais cedo. Aliás, ele é o primeiro da temporada. E além de ser um dos mais belos, também é considerado um dos mais resistentes. Nós temos várias espécies de IP, mas na nossa região nós temos cinco que são característicos, né? O IP rosa, o roxo, o amarelo e o branco. O rosa é o mais resistente em termos de florada, é o que dura mais, vai durar mais de uma semana. O amarelo também tem uma duração em torno de uma semana e o branco, a florada dele é muito rara. Originário da América do Sul, a bióloga explica que os IPs são comuns em muitos países. Da região do México até a Patagônia, nós encontramos os IPs. No Brasil, de norte a sul, nós temos o IP. E é difícil passar por ele florido e não parar para pelo menos contemplar um pouquinho? Ah, sim, porque quando ele está florido, ele perde as folhas e investe na florada. E a flor, ela fica na forma de um pompom. Então a árvore fica todinha carregada. É muito difícil você não reparar na beleza da florada do IP. Então, quando você encontrar um pelo caminho, não perca a oportunidade de contemplar. Maravilhoso, né? Contemplar na natureza é sensacional. Estava falando agora há pouco para o nosso cinegrafista que eu estava num local hoje cedo e quatro tucanos, quatro tucanos pararam numa árvore. Que coisa maravilhosa, né? A gente ficar admirando a natureza, seja a flora, a fauna. Maravilha, né? Olha só, parece um quadro, né? Um quadro. Maravilha. Muito bacana isso daí. Maravilha. 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 Maravilha.